E aí galera, beleza? Fala Ribeiro, tá aqui com mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o modpack que eu fiz, no caso eu não criei os modpack, os mods. Eu só criei o modpack, tipo, eu juntei uns mods que eu achei que ia ficar da hora junto e tá aqui. Esses são os mods aqui que adicionam. Eu não vou mostrar tudo porque já a milésima vez que eu tenho gravado esse vídeo, meu gravador bug, eu já tô estressando já com o Mobzen. Né, Mobzen? Mas, pois é. Optifine, Damaticator, Melodito, Jala, papapapá, muita coisa, vocês vão ler aí se quiser, vocês pausam o vídeo, vai olhando aí porque eu tô com pressa. Porque eu posto esse vídeo antes da Z agora, então, se eu conseguir postar e se eu não conseguir postar, não muda nada. Tenha um feliz ano novo e vamos lá, vamos entrar no mundo aqui. Foi esse ano dos criadores dos modos aqui. E, finalmente, carregou, eu tô aqui pro primeiro mod, é o mod que adiciona escudos, eu tô com esse escudo de lápis azul aqui e o mundo ainda não carregou esse bendito. Quer dizer, carregar, carregou, eu tô conseguindo visualizar o bloco, aí, beleza. Eu tô com o Minecraft totalmente sem vida aqui porque eu tirei por causa do lag, meu telefone tá com todos os episódios do Minecraft Story Mode baixado de uma vez só, então o lag tá bruto. Outro mod que eu tô, ó, esse colapso de lápis azul aqui. Ah, armadura de madeira que eu tô, galera, olha que da hora, gente, é muito da hora esse mod, adiciona um monte de armadura, galera. Se vocês colocarem em todo o modpack, vocês vão ter armadura de esmeralda, armadura de lápis azul, item de esmeralda, item de lápis azul, item de madeira, já existe item de conversão também. Só não existe item de terra, porque até armadura de terra tem. Quer ver? Eu não sei qual que é, vou colocar só ar. Apareceu um milhão. Mas a armadura de terra em si não apareceu. Que legal! Tá, mas a armadura de terra, armadura de terra aqui, eu vou botar ela pra vocês verem como é que fica. Eu peguei dois peitorais, né? Vamos ficar full terra aqui. Beleza, agora ao invés de tá full madeira, não é tão full terra, como vocês podem ver. Todos os itens desse mod são craftáveis, por isso mesmo que eu quis usar ele. Vão lá, o próximo que eu tô usando aqui é o do jetpack. E ele não é que nem aquele jetpack fake, que você vai voando eternamente, ele vai caindo se você não for segurando pra cima aqui. Mas como no criativo dá pra você correr enquanto você tá voando, então é muito útil. Olha uma vila! Nossa, e pertinho de onde eu nasci? Eu acabei de criar esse mundo, galera. Galera, o meu celular que tá lagando, eu já expliquei porquê. Aí tem a espada de oblige, os itens do mod são muito bons. Tô aqui com o Magic Craft também. Eu não vou poder explicar como é que funciona os mods. Esse Optifine, ele é em tirar o lag, porque senão ele não tava rodando aqui. Ele dá zoom, zoom out, zoom in, zoom out. E eu tô também com o... Quer ver? Eu vou subir um pouquinho aqui pra vocês saberem qual mod que eu vou falar agora. Eu tô aqui com o mod do Cap Inventor. Que bugou agora, no momento. Ah, que merda, velho. Quando eu vou mostrar ele, ele buga. Sai fora. Mas eu tô com ele aqui, galera. Deve ter deixado ele de Zable por algum motivo aqui. Mas eu tô com ele aqui. Tô com o mod do... Aquele que você quebra a madeira de baixo, quebra a árvore toda. Só que tem que ser com o machado. Eu não vou pegar o machado agora. Até porque ele também, eu sei que ele tá de Zable. Mas, quer dizer, ele tá enable, mas tá bugado pra mim. Mas antes ele funcionava, né? Por causa que, tipo, meu telefone tá muito pesado. Tá sobrando 300 MB nele só. O Android precisa de 1 GB pra rodar. Pra quem não sabe aí, agora sabe por que seu telefone tá bugando, né? Pois é. E... Deixa eu ver outro mod. Que eu nem sei. É tanto mod assim que eu tô colocando aqui. Aliás, eu não trouxe o Industrial Craft. Porque nem a série do Industrial Craft que eu uso o Industrial Craft lá. Porque o addon daquele... Aquele addon, aquele render addon que tem que colocar lá. Não saiu a atualização dele pra 0.3.1. E saiu a atualização do Tech Craft pra 0.3.1. Então, ferrou. Porque, tipo, pro Tech Craft pegar, tem que ser na 0.3.1. Pro addon pegar, tem que ser na 0.3.0. Aí não dá pra jogar. Então, é por isso que não deu. O próximo mod que eu tô aqui com o Waypoint. Todo mundo deve saber usar, só que ele tá atualizado aqui. Ele tem algumas opções extras. Como, por exemplo, aparecem as coordenadas. Ela vai aparecer perto do Life aqui. Mas é desnecessário, porque nós temos esse mod aí. Tantantantant. Mod do minimapa. Do minimapa que eu acabei de bugar totalmente. Porque eu tô com ele com 12 chunks carregado. Quer dizer, tentando carregar, né? Tentando demais, coitado. Tá urrando. Ele não tá tentando carregar. Coitado dele. Mas, pois é. E tem o mod do Metalusk Craft. E todos os itens. Todos os itens de todos os modos que eu tô trazendo aqui são craftáveis. Exceto esses aqui, que vocês têm que pegar pelas instruções do Magic Craft. Eu vou trazer um vídeo separado pra explicar usar o Magic Craft, tá? Olha os bosses do Magic Craft, galera. Não, eu tenho até que passar pro Criativo aqui, senão eu não fico vivo, não. Senão eu não fico vivo. É muito gigante os bichos. Eu vou, tipo, vou terminar o vídeo com eles. Eu não vou spawnar todos, porque senão meu gravador vai bugar e eu nunca mais faço esse vídeo. Então, vamos lá com o primeiro. Meu Deus. Ah, tá. Eu já sei por que que não deu. Porque eu tô no pisco. Meu pai. Como vocês veem, eu não estou conseguindo voar. Isso vai ser muito ruim, porque eu coloquei um monstro gigante. Aqui. E eles spawnam no mundo, tá? Vocês fiquem espertos. Eita, deu ruim. Calma. Amigo. Amigo. Bom, galera. Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou explicar todos os mods. Eu quero que vocês mesmos descubram como que usa cada um dos mods. Então, é isso. Eu vou deixar na descrição aí. Vocês tenham um feliz ano novo. Consigo tudo o que vocês querem. Então, é isso. Falou. Tchau. 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 Obrigado.